Moleque Cidês Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Alcutaria e proibidão Já bateu a onda, o bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tutica, não paro Não fique jogador caro De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Moleque Cidês Antes saudade que eu tava no baile Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Alcutaria e proibidão Já bateu a onda, o bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tutica, não paro Não fique jogador caro De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Cante de copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa, dó e pega Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Leque Cidês Leque Cidês Gravando tudo CS 1000 E mais um caminhão chegando Maranhão com gado Salvador, pau quebrou Hoje nós vota pregado Andando pra dizer É a imagem do Juazeiro Vejeiro, foi na Brasília Gato, subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com o ladinho Nós recolindo o cano Atirou o calço com os dois sim Porra da cidade é bom Praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Porra da cidade é bom Praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E mais um caminhão chegando Maranhão com gado Sábado, pau quebrou Hoje nós vota pregado Andando pra dizer Embaixo do Juazeiro Fecheiro, boi na Brasília Carne, subiu o cheiro Tem velho e tem novo Tem velho e tem novo Dançando com o ladinho Nós recolindo o cano Atirou o calço com os dois sim Porra da cidade é bom Praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Porra da cidade é bom Praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Alô, chantio Isso é dovisadinha Isso é francês do senhor Leque se diz Mas eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Isso é francês do senhor Isso é francês do senhor E se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo, meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de filantra Isso é francês do Silva, o Vakir abençoado por ele E a Gapê e o Fulho, gravando o Filaui Bora, status de vaquejada Isso é o Vitinho Feira É que se desce Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem E nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 É na pegada do filho Se você quiser eu vou te dar o amor Desce de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem E nessa nossa estrada solteira Belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Swing não além Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez É pra tocar no paridão 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 Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, rada Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Pra tocar no carregão Alô, VCDs, alô, picape do galego Chama, alô, fugir do cavaco O Alagoa não estará Alô, Rodrigo, tá de empreta? Para o meu blogueiro morar Alô, Cláudio Silva, papai? Ha, 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 ha Isso, meu, sé que se diz Forró de fronteira, tô aqui Bora, Juliana Deixa comigo Olha que a nega gemia A nega Funga, viu o suor comendo solteira A nega pedindo ar Olha que a nega gemia A nega Funga, viu o suor comendo solteira A nega pedindo ar É muita pressão do rabo da nega Juliana Olha o sucesso do forró de franco O vaqueiro bom te forró Olha que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem a cara de sonses, lá sabendo que é forró Vou ver se tu é bom, se não for Vai dançar só Chama meu batera, guitarrista contra macho Que abriga o zanfoneiro pra fazer o swingar de um cantor E pode soltar o gogó, vou ensinar a nega como se dança forró Olha que a nega gemia, a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Olha que a nega gemia, olha que a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Olha que a nega gemia, a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Olha que a nega gemia, a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Juntou o forró de fronte e o vaqueiro pune forró Só podia dar isso e é sucesso Deixa comigo, Léo Gordi, que o roubo tá pressa no rato da nega Chama meu batera, guitarrista contra macho Que abriga o zanfoneiro pra fazer o swingar de um cantor E pode soltar o gogó, que eu vou ensinar a nega Como se lança a dor Olha que a nega gemia, a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Olha que a nega gemia, a nega funga Viu o suor comendo, solte e a nega pedindo ar Valeu, meu amigo, Léo Gordi, forró de fronte Essa daqui vai ser sucesso no Brasil, Tony Obrigado, meu raqueiro pune forró, Júlio Viana Tamo junto É de força pro Brasil Aqui é a nega gemia, meu raqueiro Júlio Viana Black Cities Black Cities Swing não além Não tem Chama Esse é o Vitinho Ferreira, pra tocar em todos os paredões Olha que o chapadão de trela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era fim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do Vitinho Falei pra não se apegar, mas não gostou de mim Não sei o que eu faço, minha pegada é assim Depois de alguns minutos, botando gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do Vitinho É o que? Olha que o chapadão de trela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era afim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do vintinho Que moreninho satisfazia, moreninho Que moreninho satisfazia, moreninho Que quer dizer que não vou ver se o cara passou você se iludir Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Não sei o que eu faço, minha pegada é assim Depois de alguns minutos, botando gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do vintinho Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Esse é o Vinícius Ferreira Não é que se diz, não é que se diz Não tem, não tem, não tem A sensação do paridão Machuca papai Não prometi que ia dar certo mesmo Assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a jovem da na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio e brindade A São Paulo tá foda Quando o doutor sai de casa eu fico sem dormir Grita quando lembrar das treta na primeira gaveta Em nossa sorte em todo caneta Em nossa sorte em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio e brindade A São Paulo tá foda Quando o doutor sai de casa eu fico sem Pachuca papai Não prometi que ia dar certo mesmo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz aonde Você for eu vou Meu bem quando chega a ava e vê que nós as malas Que o ser é mais que ter Uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu rei nada quer nada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio e brindade A São Paulo tá foda Quando o doutor sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar as tetas Na primeira gaveta Em nossa sorte em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós joia de limpeza Revelação que você lhe toca E eu te rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu rei nada quer pra Sorrindo A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá só pra te ver sorriso Comprei uma áudio e brindade A São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir Só no paredão, papai Moleque Cidês Ela é mal bagunçada Bota na pressão Chame-se a tomar na pisadinha É pra tocar no paredão Conheci uma americana lá nas praias maranhenses Tomava original, da pegada é diferente Eu tô do malvadão, levei ela pro menor E na hora do amor ela gritava assim Ei garçom, traga mais original Ei garçom, calor tá de 40 graus Ei americana, vem colar em mim Canta gostosinho no meu ouvido Atatio do Beto 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 Alô galera do Bada Chiquinha Siga que vai tocar por aí Escuta aí ó Eu conheci uma americana lá no Bada Chiquinha Que tomava original, da pegada é diferente Eu tô do malvadão, levei ela pro menor E na hora do amor ela gritava assim Atatio do Beto Atatio do Beto Eu digo Ei Chiquinha, traga mais original Ei Chiquinha, calor tá de 40 graus Ei, americana, vem colar em mim Canta gostosinho, é no meu Acatio do Meco Fui pra revogar Acatio do Meco Peraí, quer cantar aqui, agora eu When it's turning, when it's falling When it's turning, when it's falling When it's falling Alô, Genilso, Fiseira Oficial Bota pra tocar, chama Alô, Lucas Araújo Alô, Fabrício Macedo Alô, Lucas Lima Tem que respeitar Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs O raio amanteiro Corro trepe de perecha Pra bater no paridão E soprando fumaça pro outro lado de lá E nóis tá com o plano montado Para decolar Picape com jete ligado Vou pro Guarujá Que lá tem tudo que nós vamos necessitar Jogadora malícia Tá se preparando Quem tá em campo Assassino E que se der no cadá Quanto jeito agachou E se der bala eu prancho E também jogando eu avanço E que nem paciente e falado E sinistra ela rebola e eu vou cá Tocando Vai ver se pica até o sol Vai ver se pica até o sol raiar Sem diminuir só para ir pra volar Com o plano de amanhã E o plano de amanhã eu vou executar Sem resumo da fronteira eu vou continuar No balançado Em nome do mundo da farra Vai no suíde e ferro A nossa placa é que nós já passou E soprando fumaça pro outro lado de lá E nóis tá com o plano montado Para decolar Pica Vim o jeito e ligado Com o barujá Que lá tem tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando Quem tá em campo Mas tá ciente Que se der no cadá Tá sujeita agachou E se der mal eu prancho E também jogando eu avanço Pique de paciente Eu malandro E sinistra ela rebola E eu vou cá Tocando Vai nesse pique até o sal raiar Sem diminuir só parei pra bolar Com o plano de amanhã eu vou executar No enredo da fronteira eu vou continuar Vai nesse pique até o sal raiar Sem diminuir só parei pra bolar Com o plano de amanhã eu vou executar No enredo da fronteira eu vou continuar No enredo da fronteira eu vou continuar O forró trap diferente O forró trap diferente É que se der, é que se der Que é pra bater no paredão E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louco Fica assanhada Fica toda solta Eu faço a bacia pra tirar a roupa É bem por você e me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então vá Segue toda regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka E gostinho de outro patamar Mas são coisas que eu não faria Por causa da bloquise Eu não tenho Ah, ah Não sabe qual é Pra não você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguir a marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Ai bebê Meu amor Eu te perdi É pra te encruzar Essa noite Controla em Salvador No Carnaval Quando você voar Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Teu coração É meio aeiro Pra viajar Tem que passar por lá A pilota Só sendo teu piloto Capixou Cuida a doze Amorou Um bom moço Estudioso Até esse outro Corajoso Um companheiro Verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisa Perigo Faz almoço Cê é uma mesa E beijar Teu corpo todo Pra cerveja Depois beijar De novo Papaguinha Cê é no teu fute Jogando teu jogo Ai! Eu te perdi É pra te encontrar Que sabe Eu te controla em Salvador No Carnaval Quando você for lá Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Seu coração É meio aeiro Pra viajar Tu tem que passar por lá Seu coração É de um aeroporto Pra viajar Tem que pousar, né? Ah, com certeza Pesané Black CDs Black CDs Ai, eu amo Deiro Ai, eu amo Deiro Te ofereço vida bacana Em Copacabana Quando quer transa Sabe quem que ela chama Doa esse ciúme Pode mandar A terceira Porque dentro do meu carro Não existe nenhum drama Onde nós tiver Nós vai derrubar Porque hoje tem muito Pra gastar Já se foi o tempo que Pergunta preço Quando precisa Comprar Quem gosta Com quem tem cana No fim de semana Liga falando Tá com saudade Da minha cama Sonho ser minha dama Que coisa estranha Eu até tento mais O calar gaspiranha E se preocupa Se eu topo a meca Ela vem de testa E no umbigo Enquanto eu acelero Se brotar na reta Com certeza Nós te pega Eu viciei E consegui o que quero Aprendi na rua A fazer as coisas certas Por isso luto E não me desespero Que nenhum invejoso Nenhuma puta me afeta Batalha tá Pra saindo Isso é pra mim Não me desespero Olha que amigo se pergunta Qual que é a fita Quem são esses caras Só moleque e zica Assobrando tudo É o terror pras vidas É o chefe das piranhas Mexe da noite paulista E sem preocupação Eu topo a meca Ela vem de testa E no umbigo Enquanto eu acelero Se brotar na reta Com certeza Nós te pega Eu viciei E consegui o que quero Aprendi na rua A fazer as coisas certas Por isso luto E não me desespero Que nenhum invejoso Nenhuma puta me afeta Batalha tá Pra sair do céu É tudo Tudo contra A sua vontade Legcidez Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo Desistir De enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou Para o final Eu só queria Chegar sua atenção Eu peço Sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós 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 Black CDs Black CDs Eu sei que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Eu tô horrível Eu tô horrível Contra essa vontade Contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Recebi De ano E desistir De enviar Te mandei Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou Para o final Black CDs Black CDs Eu tô horrível Eu tô horrível Eu tô horrível Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu quis dizer Eu quis dizer Eu quis dizer Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Black CDs Black CDs Eu não sei Quem é o louco Entre nós É o louco É o louco É o louco Nos perigos Papai Que tu não ouviu Faltando sentimento Pra ser noção Da língua No Brasil Papai Black CDs Black CDs Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Gêmeo e gostosa Você remenda o meu ouvido, eu botando pra torrar Machucando o pincelinho Pera, tapa, pera, bem, puxando o cabelo, só eu sei te dar Chama no swing do papai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você remenda o meu ouvido, eu botando pra torrar Pera, tapa, pera, beijo Pera, tapa, pera, beijo Puxando o cabelo, só eu sei te dar Bastinho, bastinho, vai Você remenda o meu ouvido, eu botando pra torrar Pera, tapa, pera, beijo Pera, tapa, pera, beijo Puxando o cabelo, só eu sei te dar A sensação Do bar que dá um vai, vai, vai Black City Vadia traz essa grana que veio do feijo Vadia, qual é a magia que tem no teu peixe? Fala comigo Vadia, qual é o seu desejo? Já vi essa cena na vida e nem foi de javô E tem esse cash no bolso O que seria do dia a dor? Se não tivesse o dia a dor E vem ninguém, não ninguém Que tem boca, fala o que quiser Pra ganhar atenção de uma qualquer Pra ganhar atenção de uma mulher Sabe tipo o que esse mar não é Vagia traz essa grana que veio do feijo Vagia com a magia que tem no seu peixe Fala comigo Vadia, qual é o seu desejo? Fala comigo Vadia, qual é o seu desejo? Fala comigo Vadia, qual é o seu desejo? Olha que tem esse cash no bolso O que seria do dia a dor? Se não tivesse o dia a dor E vem ninguém, não ninguém Que tem boca, fala o que quiser Pois é, pra chamar atenção de uma qualquer Pra ganhar atenção de uma mulher Saber, sabe tipo o que esse mar não é Vagia traz essa grana que veio do feijo Vagia com a magia que tem no seu peixe Fala comigo Vadia, qual é o seu desejo? Vagia traz essa grana que veio do feijo Vagia com a magia que tem no seu peixe Fala comigo, batia, com essa deseja Já fala comigo, batia, com essa deseja Em nome do mundo da barra Isso é raio amanteiro Pra que se desce Black Cities Black Cities We did a party song, did a party song This movie is on, we've got a movie Say it's alright, you know it's something I say Don't you remember it, you know it's something I say I'm gonna have a class, I'm gonna have a class And you know it's a, we've got a movie I'm gonna have a class, I'm gonna have a class Don't you remember it, you know it's something I say Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu briseu, sou de paredão 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 Vou dançar o meu piseiro som de paredão E as de piseta pro chefe E vem cair no mesmo rio Da noite é nota que o dinheiro não é Volei dançar o meu piseiro som de paredão As de piseta pro chefe Olha que aumento, sou a equipe Hoje eu falo, saindo de retenção Conta a flora O cara e tal no calo, o bolo é da sono em cavalo O cara nem sabeu os meuscones Não falo O cara e tal não calo, o bolo é da sono em cavalo O cara e tal no calo, o bispo Nega, gente, velho dançar o meu piseiro som de paredão Não falo, falei, não falo, falei, não O cara e tal, não falo, falei, não puedo O cara e tal, não falo, sei o que eu falo J bottom-forma, ah Naquite, se diz Naquite, se diz E a madeira deita no meu caminhão A banqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-lo então pode encostar aqui E se prepara que eu ir dentro ou não E a madeira deita no meu caminhão A banqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-lo então pode encostar aqui Ninguém vai ter limite sem moderação Pesadinha rolando só de paredão Parar aqui o pão inteiro até o amanhecer Meu doutor, vem aí, eu vou até pra fuder Ninguém vai ter limite sem moderação Pesadinha rolando só de paredão Parar aqui o pão inteiro até o amanhecer Meu doutor, vem aí, eu vou até pra fuder Se prepara que hoje tem o mal E a madeira deita no meu caminhão A banqueira quer sentar pra mim Olha, eu vou até pra fuder Vai ter limite sem moderação Pesadinha rolando só de paredão Parar aqui o pão inteiro até o amanhecer Eu não tô nem aí, eu vou até pra fuder Eu vou até pra fuder Não tô nem aí, eu vou até pra fuder Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Minha filha pegada é proteta pra lá Pro chão de galinha rolando É pra tocar o paredão Ela sabe que eu sou da roça Mas não tô mais velha Gosta na pegada de verão Senhor da galopada A mulher lá que já tá novinha da capital Agora pro raqueiro Tá passando mal Sabe que eu sou da roça Mas ela gosta na pegada Diferente que o senhor da galopada A mulher lá que já tá novinha da capital Agora pro raqueiro Tá passando mal Senta pro raqueiro Minha filha pegada é proteta pra lá Pro chão de galinha rolando Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Minha filha pegada é proteta pra lá Pro chão de galinha rolando Black Cidês Black Cidês Ela sabe que eu sou da roça Mas ela gosta na pegada Diferente que o senhor da galopada A mulher lá que já tá novinha da capital Olha pro raqueiro Tá passando mal Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Minha filha pegada é proteta pra lá Senta pro raqueiro Ele sabe Ele sabe Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Minha filha pegada é proteta pra lá Pro chão de galinha rolando Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Olha que ficou da manhã O dia amanhecendo E saindo até em cavalo Correndo E o litro de três Já foi o terceiro Tava no roda Tava no roda Tava na bebo Me procurando A área pra ligar pra ela Pensa sabendo Que ela não vai me atender Vai perfeito Vai perfeito UK Eu chorei Na alma que eu já chorei Minha filha pegada é proteta A nossa música alemã Vai perfeito Vai perfeito Saudade da minha Porém eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Minha filha pegada é proteta A nossa música alemã Saudade da minha filha Da minha mãe Não chorei E quem não chora A nossa Black Cidês Black Cidês Eu desço seco da raia O dia amanhecendo Já fui saída até em cavalo Correndo E o litro de três Já foi o terceiro Já tá tudo rodado Tô pra lá Eu tô olhando A área pra ligar pra ela Sem ela me atender Eu tô gravando Eu já não mais comente dela Eu chorei E quando eu tô comenta A nossa música alemã Sabado da minha filha Essa vida minha mãe Eu chorei Eu quero só, eu quero só Eu quero só Eu quero só Aqui se diz Aqui se diz Eu disse, se não der certo não é eu E quem não soube de hoje Eu digo, bota pra adorar E deixa um grave bater Que Deus abençoe, amor, que Deus abençoe Então joga no rabo então E bota pra adorar Deixa um grave bater Puxa pra rir com a chama na frasão A nega e doido Então joga no rabo então Se é sucesso a gente toca Aqui se diz Aqui se diz Aqui se diz Se não der, bota mais a resfina Que nós vamos em vaga Hoje vamos no beijo da ladeira Nós não faremos mais roupa E conta pra adorar E afirma no meio do motor Bota pra fazer coelha E se não der certo não é eu E quem não soube de hoje Eu digo, bota pra adorar E deixa um grave bater Puxa pra rir com a chama na frasão A nega e doido Então joga no rabo então Com bota pra adorar Deixa um grave bater Puxa pra rir A nega e doido Então joga no rabo então Swing mais gostoso do meu Brasil Isso é Brasil, sim Valeu, amor Se não der, bota, é o barulhão É aquele doido É aquele doido É aquele doido